Vamos imaginar que você ganha uma bolada, você tem aí o Hugo. Quais são seus planos? Bem, primeiro a casa própria, né? Você quer comprar uma casa. Vocês moram hoje de aluguel? Não, a gente mora no terreno da minha avó. Ah, vocês moram, a sua avó tem uma casa? Isso. E vocês moram junto, na casa dela tem uma outra construção, vocês moram juntos? Isso. Então vocês pretendem, naturalmente, vai nascer o seu filhinho, vocês pretendem ter uma casa própria? Isso. Ótimo. Depois, casar? Casar? Casar. Mas vem cá, você vai ganhar o dinheiro. O homem nem tá aqui, tá te cozinhando há cinco anos, é isso? Cinco anos. Cozinhando há cinco anos, aí você fica milionária e casa com ele. Dá mais uma chance, né? Dá uma chance. O que é o nome do doivo? Fábio. Fábio. Fábio, toma juízo, hein, Fábio. Isso mesmo. Vai nascer o menino agora? Vê se para de cozinhar, moça. Agora, se ganhar um milhão, nós vamos ficar de olho em você, viu? Não é assim não, não é fácil não. Muito bem. Bom, nós temos aqui dois candidatos, ambos os candidatos com razões especialíssimas para ganhar muito dinheiro. O Rosemilson, na semana que vem, daqui a uma semana, sábado que vem, se casa com a Robésia. O Rosemilson vai se casar com a Robésia, sábado que vem, portanto, precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro. Para começar a vida de casado. E a Luísa do Canadá está te ajudando. Você viu o vídeo da Luísa do Canadá? Você sabe com quem você está jogando? Sim. Ela é pé quente. Ela é pé quente, olha. A menina, em uma semana, saiu do anonimato para o estrelato total. Total. E do outro lado nós temos a Bárbara. A Bárbara que está grávida de seis meses e, portanto, ela também quer um dinheiro para começar a sua vida com o seu filhinho que vem aí. Portanto, eu desejo a você, Rosemilson, a você, Bárbara, muito boa sorte. Só que agora um de vocês dois vai dançar e vai voltar para casa. Eu torço pelos dois, mas eu não posso mandar os dois para o dinheiro. Vocês vão ter uma fase classificatória. Essa fase é complicada porque vocês têm só 30 segundos para acertar o maior número possível de senhas, até 5. Por uma palavrinha, uma palavrinha, vocês mandam o outro para casa. Na primeira fase de hoje, foi empatado, empatado, empatado e acabou no mata-mata. Espero que não aconteça isso, porque isso é realmente muito difícil. Aí fica mais na sorte. Mas, para vocês se darem bem, tem um segredo. Segredo esse que eu insisto também para você, Luísa, e para você, Hugo. Se aparecer uma palavra difícil, pulem, porque a palavra seguinte pode ser fácil e não conta o pulo como erro. Está claro? Vamos começar? Começando a segunda classificatória desta noite. Valendo! A classificação para os prêmios em dinheiro. Eu vou começar com a Luísa, aquela que voltou do Canadá. Ela das dicas. E o Rosemilson responde. 30 segundos na tela. Palavra. Valeu. Verão. Inverno. Boa. Boi. Vaca. Feijão. Arroz. Pior. Melhor. Devagar. Rápido. Espetacular! Faltando 18 segundos, ele conseguiu. Ó, chuá. Que chuá. Parabéns. Cinco pontos para o Rosemilson. E agora nós vamos para a Bárbara. Hugo, você dá as dicas e a Bárbara tenta adivinhar. 30 segundos na tela. Palavra. Valendo. Céu. Inferno. Cor. Azul. Adiantar. Atrasar. Boa. Saída. Entrada. Boa. Descer. Subir. Pobre. Rico. Espetacular! Cinco pontos para a Bárbara. Cinco pontos para o Rosemilson. Começou com o empate novamente. Disputado. Agora vamos trocar. Rosemilson, você manda as dicas e a Luísa do Canadá tenta adivinhar. 30 segundos. Palavra. Valeu. Quatro. Cinco. Bode. Cabra. Verdade. Mentira. Pula. Vivo. Morto. Paulista. São Paulo. Rio. Carioca. Boa. Verdadeiro. Falso. Boa! Boa! Cinco pontos. Luísa Rabelo acertando todas. Agora, Bárbara, você dá as dicas e o Hugo tenta adivinhar. 30 segundos na tela. Palavra. Valendo. Espaguete. Macarrão. Boa. Diferente. Igual. Sujo. Limpo. Bom. Ruim. Fruta. Maçã. Azeda. Limão. Espetacular! Dez a dez. Dez a dez. Nenhum erro até agora. Vamos embaralhar. Luísa, você joga com a Bárbara. Hugo, você joga com o Rosemilson. Vamos tocar as duplas. Vamos lá. A Luísa é séria, né? A Luísa é séria, né? Ela, ela, até andando, ela anda assim, ó. É uma, eu não sei se é responsabilidade, você viu? A Luísa tá trocando de dupla e anda assim, ó. Já o Hugo é uma escraxa total. Vale nada. O Hugo vai dar dicas e o Rosemilson tenta adiviar. Trinta segundos. Palavra. Valendo. Sábado. Domingo. Renda. Imposto. Nossa. Regogitar. Alegrar. Comer. Engolir. Voltar. Pula. Pula. Jogo. Futebol. Dança. Famoso. Brasileira. Ah! Olha. Ele deu uma dica boa. Era vomitar. 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 Podia ter falado lançar, né? Lançar. Mas ele deu regurgitar. Que, aliás, quem tem filho bebezinho como eu, acontece frequentemente. Você entendeu regozijar. Regozijar, né? Dois pontos. Estou com doze pontos o Rosemilson. Agora vamos ver, Luísa. Vamos ver como é que você se sai dando as dicas pra Bárbara que tenta adivinhar. Trinta segundos. Palavra. Vale. Dó. Pena. Boa. Luísa. Canadá. Juiz. Tribunal. Defensor. Passa. Passa. Blusa. Camisa. Boa. Fotos. Retrato. Livro. Book. Passa. Defensor. Boa dica. Advogado. Juiz. Defensor. Advogado. Você tá certa. Treze pontos pra Bárbara. Doze pontos pro Rosemilson. Agora quem joga é quem tem menos pontos. É o Rosemilson. Atenção. Se você se sair muito bem e elas se saírem mal depois, é a sua chance de virar o jogo. Ou agora você perdeu. Trinta segundos na tela. Olha a responsabilidade do Hugo. O Hugo tá até... Ficou branquinho, ó. Trinta segundos na tela. Jogo concorrido. Doze a treze o placar. Trinta segundos. Palavra já. Cozinha. Panela. Nossa. Andar. Caminhar. Pula. Mosquito. Defensor. Advogado. Futebol. Juiz. Defensor. Zagueiro. Boa. País. Brasil. Pula. Estacionar. Ai, ai, ai. Rapaz. Todo mundo é ruim de geografia. Olha, uma geral aqui no Mega Senha, que a matéria que as pessoas, eu tô vendo, vão pior na escola é geografia. Peru, você foi falar país. Fala ave. Natal, qual é? Peru. Peru. 14 pontos pro Rosemilson e 13 pontos pra Bárbara. Olha a situação. Olha a situação, Bárbara. Luísa. Olha a responsabilidade. Se você não for bem, ela vai te mandar de volta pro Canadá. Você, Bárbara, está com 13 pontos. Olha o placar aí. 13 pontos pra Bárbara, 14 pontos pro Rosemilson. Olha a responsabilidade. Se você fizer zero, você perdeu, ele ganhou. Se você fizer um ponto, um ponto, continua o jogo. Se você fizer dois pontos, você fica com 15, ele fica com 14, você ganhou. Ok? 30 segundos na tela, valendo talvez a classificação. Palavra, já. Gasoso. Líquido. Setor. Chico. Quatro. Acertou. Ela ganhou! A Bárbara! A Bárbara ganhou! Ela vai! Os prêmios em dinheiro. Vai pra um milhão! Vai com a Luísa do Canadá! Infelizmente, eu tenho que dizer tchau pro Rosemilson. Muito boa sorte pra você. Muito bom casamento. Valeu a competição. Deus abençoe. E que vocês realmente tenham uma vida muito feliz pela frente. E vamos ver a ficha da Bárbara, que vai concorrer a muito dinheiro agora no Mega Senha. Vamos lá! E o nome dela é Bárbara Gomes. Idade 25 anos. Noiva. Profissão. Cabeleireira. Se ganhar dinheiro, seu sonho é construir a casa própria. Se casar. Comprar um carro e uma casa para os pais. Ei, Bárbara! Bárbara! Eu vou abrir uma exceção pra você nesta noite. Vou abrir uma exceção.